É isso aí, amigo. No Pocotu, onde nós estamos juntos aqui em Dula de Marapé, podemos também ter passeio de pau de arara e também andar de jangada através do rio de Caetés. É o rio, onde que deu o nome aos índios Caetés aqui da região de Alagoas. É isso aí. Mais tarde vamos postar para vocês as imagens do nosso Pocotu. Né, amigo? É isso aí, é... Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando a luz do sol, pescadora entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu Imagina um barco de papel Embora pra não mais voltar Como que ia manjar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ah, tá. Obrigada. Ser capitã desse mundo Poder rodar sem fronteiras Viver um ano em segundos Não achar sonhos besteira Me encantar com um livro Que fale sobre vaidade Quando mentir for preciso Poder falar a verdade Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Ser capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras. Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira. Me encantar com um livro que fale sobre baidade. Quando mentir for preciso poder falar a verdade. сбalaye quando vejo só beijando o mar shimbalaye toda vez que ele vai pousar smbalaye quando vejo só beijando o mar smbala toda vez que ele vai pousar Chimbalaê, quando vejo, eu sou beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar Chimbalaê, quando vejo, eu sou beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar É de Dunas, de Marupé, é... Estando aqui registrando pra vocês O som aqui do porrozinho de pé de serra Essas belezas naturais Estamos aqui registrando junto com vocês O nosso coquatu, é... É isso aí Então, vou postar pra vocês aí E mais tarde vamos postar as fotos pra vocês E mais tarde vamos postar as fotos pra vocês E mais tarde vamos postar as fotos pra vocês Se gostar de vocês E mais tarde vamos postar as fotos prontas E você vai partindo pra lá. Óbvio, onde? Profecha, minha ceia. Nasceu, minha ceia. Nasceu, minha ceia. Nasceu, minha ceia. Nasceu, minha ceia. É isso aí, amigos. Só aqui no Cocotur. É. Quem sabe um dia eu vou te procurar. Vem com a voz. Chega aí. Não era pra você se apaixonar naquela só. Vem aí. Já gostei, meu bem. Vem com o meu amor. Pede, por favor. Pensando o dia eu vou te procurar. Vem aí, bora, vai. Só o escolar, o azul me ensina. Mar de paz e o sá. O chão só bater no meu rosto. Ai, que gosto, linda. Vem olhar. Não é suficiente. No mar de paz não se parar. O chão só bater no meu rosto. Ai, que gosto, linda. Vem olhar. O chão só bater no meu rosto. O chão só bater no meu rosto. Ai, que gosto, linda. O chão só bater no meu rosto. A chão só bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá Mergulhar no mar da cozinha No mar de pajussar O chão soma pelo meu rosto Ai, que gosto me dá Queijo a cá Partiu pra o mar A pesca e a serenha 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 Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Ximbalaê, toda vez que ele vai repousar Natureza, deusa do viver A beleza, pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol Pescador em Mário Anzal